Como deve ser uma oração perfeita, perfeitíssima? Você não sabe? Então, tagarela que não gosta de ouvir. Queridos amigos, salve Maria! Afinal de contas, o que é uma oração perfeita, perfeitíssima? Vamos ver o que diz o Evangelho de hoje, sábado, que é o dia dedicado à Nossa Senhora. É o Evangelho de São Lucas com apenas dois versículos. É o capítulo 11, versículos 27 e 28. Diz que naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse, que coisa espantosa! Uma mulher falar naquele tempo era um espanto, porque ela não podia falar de público, ainda mais interrompendo um discurso. De quem ela interrompeu o discurso? Do próprio nosso Jesus Cristo. E com voz tão alta, que fez Jesus calar, para ouvir o que ela tinha a dizer. E continua, feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Que beleza! Ela louvou o mistério da encarnação. Louvou através de quem? Do próprio verbo encarnado. Louvou a ele. Louvou o mistério da encarnação ao verbo encarnado. E louvando o mistério da encarnação, ela louvou a Virgem Mãe de Deus. Uma devota de Nossa Senhora. E depois de ter dito isso, continua. Jesus respondeu, Muito mais felizes são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática. Há quem diga, comentando esse Evangelho, que Jesus eliminou a devoção a Nossa Senhora. Tolice. Blasfemo. Porque não sabe ler o Evangelho. Lê uma coisa e interpreta outra. Leiam de novo, para perceberem que é um grande louvor que ele faz à Virgem Mãe de Deus. A mulher da multidão louvou e fez um grandíssimo louvor. Bem-aventurado o ventre que te portou e os seios que te amamentaram. E Jesus fez um louvor maior ainda. Bem-aventurado aqueles que ouvem a Palavra de Deus e põem em prática. Isto fez Nossa Senhora. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a Tua Palavra. Entretanto, eu quero tirar uma outra lição desse Evangelho daqui. Além do louvor perfeito que foi feito a Nossa Senhora. São João Crisóstomo, cujo nome significa Boca de Ouro, um dos grandes padres da Igreja, vai definir a oração, sabe como? Uma conversa com Deus. Que beleza! Esta é uma oração perfeita. Mas para que a oração seja perfeitíssima, não basta apenas falar. É necessário também ouvir. Porque não há conversa pior do que aquele que fala, 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 fala e não escuta. Eu conheço gente assim, que pergunta e responde. Não precisa fazer mais nada, só fica escutando. Esse é um tagarela, um mal-educado, que não sabe escutar o que o outro tem a dizer. Como é então a oração perfeita, perfeitíssima? É aquela em que falamos com Deus e escutamos o que Ele tem a nos dizer. Vem de novo o Evangelho. Uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse, portanto falou, Feliz o ventre que te trouxe e os seres que te amamentaram. Jesus respondeu, muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Aprendamos hoje com esta mulher a oração perfeita, perfeitíssima. Falar com Deus, mas escutar o que Ele tem a dizer para nós. E quando é que escutamos o que Ele tem a dizer para nós? Quando meditamos, quando prestamos atenção naqueles toques interiores que nos veem no meio de uma oração que é feita no recolhimento. Mas não tenhamos receio. Levantemos a voz para que Deus nos escute. Silenciemos no fundo dos corações para que Deus também possa falar. E a primeira coisa que Ele vai dizer é esta. Feliz serás se ouvires esta palavra e a puserdes em prática. É preciso colocar em prática a palavra de Deus a exemplo de Nossa Senhora. Louvor perfeito ao mistério da encarnação, a virgem em cujo seio Jesus se encarnou e o louvor que Jesus faz a sua mãe, que ela foi mais feliz por ter ouvido a palavra de Deus e a posta em prática do que por ter levado em seu próprio seio o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Amém. Amém.